Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma maquiagem só usando produtos da Lacre 21, vamos lá? O primeiro produto que eu vou usar da Lacre 21 é essa água micelar. Nenhum dos produtos da Lacre 21 veio dentro de uma caixinha. A água micelar mesmo só veio com o lacre de segurança, nenhum produto veio com caixinha, tá? Então não tem muita informação sobre o produto, no próprio produto. O legal de não vir com a caixinha, que eu acho, é que a caixinha a gente joga fora, né gente? Não precisa virar caixa, aquilo ali é só pra poluir o meio ambiente. Então eu acho que é legal não ter a caixinha, mas também acho que devia vir alguma coisa falando sobre o produto. Talvez, se não na embalagem, vira algum lacinho aqui com papelzinho. Alguma coisa devia sim vir falando sobre o produto, sobre o que ele promete, tá? Então, essa é a água micelar, que é de limpeza facial. E ela é normal, sabe? É uma aguinha, não tem nenhuma sensação na pele. Eu acho que ela não tem nenhum cheiro. E é até que limpa a pele, ó. Hoje eu acordei, eu não lavei o rosto realmente pra deixar, pra ver se ela vai limpar ou não. Ela não dá nenhuma sensação de frescância, nada. Não dá a impressão de que a pele tá limpa. Ela seca, ela fica sequinha a pele, ela não deixa a pele molhada. Eu, particularmente, dispensaria esse produto. Esse foi, é o único produto que eu tenho de água micelar. Eu nunca usei água micelar antes, então eu não sabia muito o que esperar. Mas eu prefiro mil vezes lavar a pele mesmo, antes de fazer maquiagem. E a Lacre 21 não tem hidratante, e eles também não tem primer. Pelo menos eu não achei no site, pra comprar. A base é um problema, viu? Eu vou deixar pra vocês verem aí um pedacinho do que aconteceu, do motivo da minha base estar toda assim com cola quente. Gente, teve que acontecer uma tragédia. Esse cachorro comeu minha base. Gente, olha, como tá cheio de buraquinho, o Matheus me deu a sugestão de passar cola quente pra tampar. Porque durex, ele acha que não vai adiantar. Olha que dó, a gente acabou de chegar. Eu deixei um minuto em cima do sofá e fui assistir um vídeo aqui e... Juro, eu não vi ela pegando. Ai, que ódio. Olha, todinha a comida. Eu até ia trocar a base, porque eu achei que essa cor ia ficar muito clara pra mim. E eu ainda acho que vai ficar muito clara pra mim. E a amarela também, ó. O fundo dessa aqui. Eu achei que essa base, ela tem cheiro de pó gloss. Acabei de achar. Eu não usei ela antes. Essa base chegou ontem. E aí é isso que eu quero falar pra vocês. Eu vi lá na Beauty Fair. A Beauty Fair foi, eu acho, em agosto, né? E eu vi os produtos e me interessei. E fiquei esperando. E eu comprei essa base na pré-venda. A base corretivo e a máscara de cílios eu comprei na pré-venda. Os outros produtos, eles já tinham em estoque. Eu fiz o meu pedido no dia 28 do 9. 28 de setembro. Os produtos que eles já tinham em estoque, chegou no dia 3 de outubro. E eu achei que foi super rápido. Porém, depois do dia 3 de outubro, ninguém me falou mais nada. Ninguém me deu mais uma mensagem. Ninguém falou nada. Só falaram que os produtos iam atrasar pra chegar aqui, ia atrasar pra chegar aqui, ia chegar até dia 18 de novembro. E essa era a previsão que eles tinham. Eu acho que eu tô parecendo um fantasma, né? Porque a base tá muito clara. Resumindo toda a história, o corretivo e a máscara de cílios chegou em casa só no dia... A previsão era dia 18. Chegou no dia 28 de novembro. E a base chegou no dia 4 de dezembro. Quer dizer, demorou dois meses pra chegar esses produtos e demorou mais de dois meses pra chegar essa base. Eu não gostei, de verdade, desse atendimento deles pós-venda, sabe? Depois que eu comprei, ninguém falou mais nada. O acesso no site ficou ruim. Eu achei isso péssimo. Mas, tirando isso, os produtos chegaram no fim das contas e os produtos eu achei que são bons. Então vamos lá, o que eu achei da base na pele, ó. A minha esponjinha aqui tá umedecida, então, tecnicamente, ela não era pra absorver nada. Eu não gostei da cobertura. Aqui fala que é uma cobertura média, mas eu achei que é uma cobertura leve. Talvez por eu ter usado a esponjinha. Não achei que fica mate, ó. Achei que ela transfere bastante. É, até agora eu não tô gostando. Eu vou tentar passar mais uma camada pra ver se dá pra construir camada com a base. Eu vou colocar a base já direto na esponja pra ver se vai dar diferença. Eu não gostei dessa base, gente. Eles têm 16 tons de base na Lacre 21. Eu comprei a cor LA02. Apesar de estar muito clara, o que eu não gostei mesmo foi da cobertura. Eu achei que não tem uma cobertura média. Eu tô aqui tentando construir camada e continua leve a cobertura, sabe? A cobertura não constrói. Eu acho que a base, ela tem que ser uma base pra pele mesmo. Ela tem que construir uma camada acima da pele. E aqui não. Aqui eu vejo pele. Eu só vejo pele, pele, pele. Quando eu olho pro meu rosto com a base, eu vejo pele. E eu não vejo base. Então, eu prefiro bases mais encorpadas que realmente escondam as imperfeições, que realmente tenham, criem uma cobertura na pele. E eu achei que ela não criou cobertura nenhuma. O corretivo, eu comprei o corretivo L211. São 7 cores de corretivo e eu comprei a mais clara. Lembrando que a minha olheira, ela tem cor, né? Então, pra amular uma olheira, você vai precisar do corretivo colorido. O corretivo normal não faz milagre. Sério, a primeira impressão que eu tô tendo não tá sendo legal, viu, Lacri? Eu não gostei nem da base, nem do corretivo. Achei que o corretivo é como se eu não tivesse passado nada. Não fez diferença nenhuma. Eu achei ele bem sequinho. Ele marcou bem as minhas linhas finas. Eu achei que ele evidenciou as minhas linhas finas e eu só não gostei, tá? Ó, translúcido, eu já usei algumas vezes. Eu gosto desse pó translúcido. Ele vem com espelhinho aqui em cima, ó. A embalagem dele é linda. E eu gostei bastante dele. E aí eu vou usar ele aqui pra selar. Eu gosto dele porque ele é bem fininho. Ele não adiciona cobertura. E o pó translúcido, ele costuma refletir a luz. E eu usei algumas vezes, tirei foto com flash. E eu particularmente achei que ele não reflete luz. Eu gostei dele. Essa é a Amanda Nudes. E essa aqui que eu já mostrei em outro vídeo pra vocês. Mas pra quem não assistiu eu vou mostrar de novo. Essa aqui chama Nunca Te Pedi Nada. Então essa é a Amanda Nudes e essa é Nunca Te Pedi Nada. Essa é a embalagem clássica da Lacre. A maioria dos produtos é nessa embalagem. E ela vem aqui com uma sombra cintilante, que é clarinha. Ela vem com três tons de marrom. Eu gostei da paleta. Eu achei ela bem versátil. Então vamos lá. Eu vou passar, mostrar pra vocês. A pigmentação dela é muito boa. Ó, tá vendo? Eu tô usando a cor aqui do lado da cintilante. O pincel limpo eu peguei, ó. Encostei ela aqui. Você viu que ela já marcou? Encostei ela aqui. Ela já marca. Aí eu venho mais pulando. A pigmentação dela é muito boa. Muito boa mesmo. Uma paleta com marrons é uma paleta que eu acho que todo mundo devia ter. Que é o que você mais usa na maquiagem. Esse marrom mais escurão aqui, ó. E vou fazer só aqui, ó, no cantinho. Vou pegar esse tom mais avermelhado. Passar aqui embaixo. Vou pegar agora, com o dedo mesmo, esse cintilante, ó. E vou passar ele bem no centro da minha pálpebra. Vocês conseguem ver aí, gente? Como que ele é lindo? Eu achei que a paleta é ótima. Tem cores ótimas, versáteis. Dá pra fazer até o sobrancelha com ela. Eu vou usar o glitter, porque eu amo esse glitter da LAC21. E eu não perco a oportunidade de usá-lo nunca. A máscara de cílios dele. Essa aqui se chama Q Volume. Eles têm duas máscaras de cílio. A Q Alogamento e Q Volume. Essa aqui é a Q Volume. Minha embalagem é igual das duas. O pincelzinho dela, ó. É bem grossinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. E eu achei ele, ó. Vou tentar mostrar aqui. Ele é bem flexível, tá vendo? Bem flexível. E ele fica mais fácil na hora de passar. Não é aquela máscara de cílios dura, sabe? Eu não achei que essa máscara dava volume. Eu já usei ela. Eu sou muito chata com máscara de cílios nova. Que eu acho que ela só... A máscara de cílios, quando é nova, ela só estraga a maquiagem em vez de ajudar. Mas eu achei que essa aqui, ó. Vem pouco produto no pincel. É facinho de passar. Os cílios ficam bem separadinhos, do jeito que eu gosto. Não fica parecendo aquele cílio de boneca, sabe? Que dá pra você contar quantos fios tem. Passa na medida certa. Só que eu achei que ela não dá volume nenhum. O contorno deles, que chama To The Beach. Vem aqui em duas cores. Eu acho que é o contorno e o iluminador. Na embalagem não tem nada escrito, não dá pra saber, gente. E ele tem um cheiro horroroso. Nossa, sério. Esse produto... Nossa, esse produto tem um cheiro. Eu fazia aula de piano na casa de uma velhinha. Que tinha um monte de gato. Ela usava um perfume que parecia... Sei lá, naftalina. Sei lá o que parecia. Ela usava um perfume horroroso. E esse produto aqui tem o cheiro do percão da velhinha. Cheiro de gente embalsamada. Ai, não sei explicar. Tem um cheiro horroroso. Esse blush laranja maravilhoso. Se chama Egípcia. E eu achei ele lindo. Lindo, lindo. Quando eu vi a foto no site. Faz muito tempo que eu não tenho blush laranja. Porque eu não uso um blush laranja. Então eu resolvi comprar. É muito pigmentado. Achei muitíssimo pigmentado. Então você tem que tomar cuidado na hora de passar ele. Eu já tinha usado. Então eu já tô esperta. Eu até já usei ele como sombra. Porque ele é muito bonito. Ele esfarela muito. Isso eu achei um ponto negativo pra ele. Que eu não gostei que ele esfarela. Mas ele tem uma pigmentação ótima. Ó, iluminador. Dessa paletinha. Ó, essa paleta também esfarela muito. O iluminador achei que esfarela pra caramba. Não sei se isso é iluminador não, viu gente? Eu não gostei disso aqui não. E olha, ele esfarela muito. Eu vou mostrar pra vocês a minha calça. O jeito que tá. Olha a minha calça. Se você fizer a maquiagem já com a roupa que você vai sair. Você vai provavelmente ter que trocar de roupa. Vou usar aqui esse blush. Que eu já usei no outro vídeo. Que é o Tom Bay. Esse blush não. Esse iluminador que é o Tom Bay. Ele é um tom bem frio. E ele é maravilhoso, gente. Olha. Não, sério. Esse iluminador é um amor da minha vida. E o último produto. Esse batom que eu já usei. Ele é um batom líquido vinil. Eu nunca tinha usado um batom vinil. Esse é o primeiro. A embalagem é igualzinha a do corretivo, olha. E a cor dele se chama Manda Nuggets. Eu achei que ele tem muito cheirinho de coisa de chocolate. Ele tem muito cheiro de chocolate. Sério, muito cheiro de chocolate. Então, esse é o resultado da maquiagem. Agora, eu, o cachorro e essa trança. Viemos aqui falar pra vocês que eu amei o olho. Eu achei que tá um olho bonito. Os cílios tá perfeito do jeito que eu gosto. Bem natural. Eu gostei do blush. Eu amo esse iluminado. Não sei se vocês vão conseguir ver daí. Mas o iluminador deles é maravilhoso. Então, eu vou falar produto por produto, tá? O iluminador é maravilhoso. Vale muito a pena. Esse aqui é o Tom Bay. Sério, eu amo esse iluminador. É o que eu mais uso. Eu gosto do pó translúcido deles. É bem fininho. E eu achei que ele não estoura no flash. Então, ele tá aprovadíssimo. Outra paleta que tá aprovadíssima é essa paleta de glitter. Nunca te pedi nada. Que eu já tinha usado no outro vídeo. E eu amei muito ela. Essa aqui é a Amanda Nudes. Eu amei ela também. Eu achei ela prática pra você levar numa viagem. Ela tem as cores essenciais que você precisa. E não precisa estar levando uma paleta enorme. Essa aqui, pra mim, é perfeita. Ela é ideal pra uma viagem. Então, eu amei essa paleta. Outra coisa que eu gostei e acabou. Só isso que eu gostei mesmo. Esses foram os produtos que eu gostei. O rímel. O rímel eu simplesmente amei. Esse aqui é o Que Volume. Ele não dá volume. Ele não vai ficar entre os itens que eu recomendo. Mas eu amei ele. Eu amei o jeito que fica com meus cílios. Eu gostei que fica separadinho. Eu amei. Mas ele não dá volume. Esse batom aqui que eu não aprovei. Eu não sei se o batom vinil é sempre assim. Eu nunca tinha usado um batom vinil. Eu achei que ele é lindo. Mas é um batom pra você sair. Só pra você tirar uma foto. Pra você sair. Pra comprar um pão. Porque se você comer qualquer coisa. Beber qualquer coisa. Ele já sai. E ele tem esse aspecto molhado na boca. Que eu acho que é do batom vinil mesmo. Que fica lindo. Ele fica bonito. Fica lindo nas fotos. Mas eu prefiro batom mate. É uma preferência minha. Então. Eu não gostei. Mas é um produto ok. Se você gosta de batom vinil. De batom mais molhadinho. Eu achei a cor dele linda. O aplicador dele ótimo. A embalagem linda. Então é um produto que eu recomendo. Mas eu não gostei. Acho que eu não vou usar muito. A paletinha deles. De bronzer. E o blush. Olha. Eu amei o blush laranja. A cor do bronzer. Eu achei que ela. Não ficou boa pra minha pele. Olha. Ela deixou a minha pele. Meio alaranjada. Não sei explicar. Pra mim. Pro meu tom de pele. Eu achei que essa paleta não lorou muito. Pra ser bem sincera. E eu achei que ele esfarela muito. E essa cor aqui. Que eu não entendi direito. Se era um iluminador mesmo ou não. Eu não achei graça. Nesse negócio aqui. Agora. O blush. Eu amei. Eu amei essa cor. Eu achei ele lindo. Mas como eu mostrei pra vocês. A minha calça toda suja. Ele esfarela. Ei. Não acredito que você fez isso. Elisabete. Ela comeu toda a esponjinha. Que feio Elisabete. Depois vai passar mal. Gente. Esse cachorro não tá dando. Enfim. Continuando. Eu amei a cor. Eu amei a pigmentação. Mas eu achei que esfarela muito. Então esse aqui. Eu tô na dúvida. Se eu amo ou não. Mas eu achei a cor dele linda. Agora. A base. Essa minha base. Que eu tô toda assim. Por causa do cachorro também. Assim como a minha esponja. A base. Assim como a minha esponja. Sabe gente. É difícil a situação aqui nessa casa. Com esse cachorrinho. Né. Depois. Você espera ela secar um pouco. Ela realmente fica mate. Mas logo que você passa. Ela parece que fica um pouquinho molhada na pele. Eu achei que ela promete uma cobertura média. Pelo que eu vi no site. Ela promete que não obstrua os poros. Ó. Vou ler colando aqui. Que não prejudica a pele. E ela é a base de água. Tem cobertura média. E é mate. Eu achei que ela não tem cobertura média. Eu achei que ela tem uma cobertura leve. Bem leve. Eu passei duas camadas com ela. E ela continua tendo um acabamento leve. Eu consigo ver pele. Sabe. Quando eu olho pro meu rosto. Eu vejo pele. Eu vejo que eu tenho uma pele por baixo. Eu não vejo uma pele perfeita. Uma pele de boneca. Eu vejo pele normal. De gente normal. Vejo todas as minhas manchinhas. Vejo tudo. Então. Essa é uma base. Pra mim. De cobertura. Ela tem um ponto negativo. Então. Porque ela fala que é média. Mas pra mim é leve. Eu achei que ela demora um pouquinho pra secar. Apesar dela tá uns tons bem mais claros do que eu. Eu achei que. Assim. Olhando nesse espelho. Eu não sei como vocês estão vendo na câmera. Mas olhando nesse espelho. Depois que fiz o contorno. Tudo. Ela ficou numa cor boa pra minha pele. Agora. O corretivo. Eu achei o corretivo bem grossinho. Eu já tinha usado esse corretivo. Se eu não me engano. Eu tinha gostado dele. Sabe. Mas hoje eu acho que eu não gostei muito. Eu achei que ele podia ter uma cobertura um pouquinho mais pesada. Podia. Se você quiser comprar. Ele é bom. Sim. Não é ruim. Mas. Já usei melhores. Ah. E por último. Água micelar. Também. Achei que água micelar não vale a pena não. Mas no geral. Eu achei que a maquiagem ficou muito boa. Os produtos de óleos dele são maravilhosos. O blush ficou lindo. O batom é lindo. E eu achei que no final o resultado ficou bom. O que vocês acharam do resultado final da maquiagem? Ah. E só mais um adendo. Eles demoraram tanto pra me mandar todos os produtos. Que eles me mandaram de presente essa necessaire deles aqui no site. E se você quiser usar essa necessaire. Depende da função que você for querer usar. Ela é boa. Mas como necessaire mesmo. Ela é péssima. Por que que ela é péssima? Porque. Por exemplo. Todos os produtos que eu tenho aqui da lacre. Se eu colocar aqui dentro. Quer ver? Ela não vai fechar. Só o pó. Se você quiser usar pra guardar moeda. Sei lá. Mas como necessaire eu não gostei. Pra você colocar absorvente dentro da bolsa. Você coloca absorvente aqui dentro. Né? Pra ficar. Apesar que ela é bem transparente. Ó. Se você pegar ela de dentro da sua bolsa. Pra levar. No banheiro. Todo mundo vai ver que tem um absorvente. A não ser que você não se importe. Né? Eu não me importo. Porque né? Todo mundo sabe que eu sou mulher. Que eu uso absorvente. Então. Paciência. Mas se você tem vergonha. Tem muita gente que tem vergonha. Ela não dá pra pôr absorvente. Não sei. Será que ela dá pra pôr escova de dente? Que eu vejo muito bem aqui. Ela cabe em pé. Ela tá vendo? Então. De verdade. Eu achei que ela tem um tamanho pequeno. E pra mim não serve pra nada. De verdade. Mas ela é bonitinha. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Dá um joinha no vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha com seus amigos. Se você quiser vídeo. Mais vídeos assim. Deixa nos comentários. Deixa nos comentários o que você quer ver aqui no canal. E. Até a próxima. Tchau. Olha o batom. Ficou todo na minha mão. Ficou todo na minha mão.